Bom, nós somos a WebMais Sistemas, nós desenvolvemos software 100% web, com foco aí na indústria seriada e na distribuição. Só atuamos nesses dois segmentos. A empresa aí já tem 15 anos, temos quase 2 mil clientes na carteira. A gente estava assim, já vinha com uma estrutura de marketing, vendas, mas algumas coisas precisavam ser lapidadas, algumas coisas precisavam ser, vamos dizer assim, melhoradas. A gente tinha algumas questões que já funcionavam bem, principalmente a questão de campanha de Google, a gente já tinha alguma coisa que realmente a gente investia bastante lá. Vinha startando algumas questões também de SEO já, já vinha produzindo alguma coisa, não com muito volume, mas não com uma forma tão estruturada. Quando a gente optou por trazer a mentoria, a ideia era realmente lapidar, melhorar aquilo que estava funcionando e startar novos canais. Então foi o que a gente olhou exatamente para o teu mapa, o teu fluxo, entendemos aquilo que a gente poderia potencializar, então daquilo que já vinha funcionando a gente conseguiu melhorar bastante em relação às atividades que a gente já tinha. E criamos novos canais de aquisição, canais dos quais a gente não tinha, exemplo, outbound, a gente não desenvolvia, de lá para cá a gente estruturou esse processo. A gente potencializou muito a questão de SEO e muito a questão de Google também. Hoje a gente está num processo de evolução constante. Na época, eu não sei se quando tu veio aqui, André, a gente devia estar em, acho que 6, 7 pessoas, né? No processo inteiro entre marketing e vendas, já tem mais ou menos isso. Hoje nós já estamos com 24 pessoas, então a gente deu uma crescida aí bem legal entre marketing e vendas, 24 pessoas, né? O legal disso é que a gente estruturou o processo, a gente teve que trazer coordenadores, né? A gente trouxe pessoas capacitadas para trocar o projeto, é como tu fala, não adianta ter processo se tu não tem pessoas, não adianta ter ferramentas se tu não tem pessoas, tem que ter braço para realizar as coisas, né? E as coisas vão acontecendo aos poucos. Esse ano, realmente, a gente tem uma acelerada mais no comercial. Comparado, assim, o número de crescimento que a gente teve, a gente vai atingir uma, eu acredito que deva fechar na faixa de 50% de crescimento em relação ao faturamento, a gente já tinha crescido até mês de outubro, já estava na faixa de 35%. No mês passado, a gente vendeu bem também. Esse mês, eu estou bem surpreso com o resultado, nós já atingimos a nossa meta já. Hoje passou até o rapaz dizendo ali, atingindo a falta de 242 reais para a gente atingir a meta, né? Então, assim, foi um número bem expressivo. Então, a gente pivotou todas aquelas dicas que tu deu em relação ao outbound, de close, de hunter, né? Estruturação do processo. A gente investiu pesado, porque a gente entende que investir meia boca, tu vai ter resultado meia boca. Então, se era para fazer, a gente fez o processo completo, né? Então, a gente já teve experiências no passado, exemplo, ah, vou fazer outbound com uma pessoa. Aí tu esperava o mesmo resultado do marketing. Pô, mas lá no marketing, vou chutar aqui, tu gastava 40 mil reais. E no outbound, tu gastava 3 mil reais, né? 4 mil. Quer dizer, não funcionava, porque tu não dava mesmo a condição de estrutura do outbound para o inbound. Aquele teu mapa de fluxo está lá colado na nossa parede, a gente segue muito isso. E fica muito fácil para quem chega, né? Ó, começa aqui e termina aqui. E tudo isso com aqueles, com os KPIs lá, que a gente estruturou lá dentro da mentoria, né? Então, esses KPIs estão tudo lá nas paredes, a gente faz gestão à vista, né? Eu gosto muito disso. Tem os números do CRM e tal, mas os funis, a gente tem um funil muito legal lá, de quase fechando, né? Falta assinar, falta pagar. Cliente potencial, então ele vai seguindo um funil um pouquinho diferente, que ele sai do funil tradicional do CRM, e lá a gente consegue mapear e saber, olha, eu olho para esse funil, olho para a minha taxa de conversão de cada canal, eu sei se eu vou fechar a meta ou não, né? E agora é funil invertido, né, cara? É botar grana para poder vender mais, né? Então, a gente realmente está muito contente com o resultado, mesmo com o ano de pandemia, eu e nós só estamos comemorando o resultado aí, desse ano foi fantástico. Mas, realmente, isso tudo trouxe resultado. E, claro, que o teu trabalho significou muito dentro do processo. Então, realmente, posso assinar embaixo que a mentoria vale a pena sem dúvida nenhuma, tá?